No próximo ano, quase um milhão de empresas vão ter a alíquota do seguro-acidente de trabalho reduzida em até 50%. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Previdência e de lá traz ao vivo os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essas empresas só vão ser beneficiadas porque apresentaram bons índices no que se refere a acidentes e doenças do trabalho. Quem tem as informações e explica melhor para a gente é o Luiz Eduardo de Melo, coordenador geral de políticas de saúde e segurança ocupacional. Como é que é verificado quais empresas que podem ter essa redução do seguro? O fator acidentário de prevenção é calculado mediante a observação dos índices de frequência, gravidade e custo. Quanto menores esses índices, menor é o fator e naturalmente menor será a alíquota de contribuição para o seguro contra acidentes e doenças do trabalho. Esses índices de acidentes de trabalho e doenças ainda são altos no Brasil. Por que é importante um incentivo como esse para as empresas? Bom, se observarmos nos dados que temos dos empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, em 2010 eram 46 trabalhadores que não retornaram ao trabalho por morte ou invalidez. Esses indicativos, acidentes graves e fatais, são muito importantes e nos conduzem cada vez mais a buscar políticas que visem a promoção da saúde e segurança nos ambientes do trabalho. Ganha a empresa e ganha o trabalhador também. Com certeza, porque a medida em que a empresa investe em segurança e saúde no trabalho, vê o seu fator acidentário de prevenção reduzido e naturalmente contribui menos para esse seguro, tem menor despesa e consequentemente investindo em segurança, isso é traduzido no âmbito coletivo e individual para os trabalhadores. Muito obrigada pelas informações, lembrando que no próximo ano quase um milhão de empresas vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho. Obrigado por assistir.